388 dias da Olimpíada do Rio, o Maracanãzinho vai receber o primeiro evento teste, tá? Seis seleções, incluindo a brasileira, vão disputar o título da Liga Mundial de Vôlei, eu adoro. Fernanda de Andrade. Olhando assim, parece que já tá tudo pronto, né? Mas a equipe ainda cuida de vários detalhes. É uma corrida contra o tempo para a etapa final da Liga Mundial de Vôlei, que começa nesta quarta-feira. Esse evento é organizado pela Federação Internacional de Vôleibol, em parceria com a Confederação Brasileira do Esporte. Por isso, dessa vez, a atuação do Comitê Rio 2016 vai ser restrita. Mas mesmo assim, será um aquecimento importante para diversos setores, como o exame antidoping e a montagem da quadra. A gente começa a sentir o clima dos jogos próximo e eu acho que é uma oportunidade muito bacana. Tanto de testar, quanto de dizer para a torcida, ó, se prepara porque a hora tá chegando. Ao todo, 44 eventos-testes serão realizados no Rio até maio do ano que vem. Nele serão avaliadas também áreas como transporte e segurança. Durante essas disputas, 12 mil voluntários vão ser treinados. Embora pareça um serviço simples, é muito importante que você tenha instruções mais precisas, informações mais detalhadas, para que você possa oferecer o serviço de extrema qualidade. É o único, assim, provavelmente não vai voltar para o Brasil tão cedo, né? Então é maravilhoso, não tem palavra.